Bem-vindo ao canal Pada Oneplay quem fala com vocês, é o Padão aí, se a gente já pensou em jogar Fall Guys dentro de Fortnite É, tá aqui, eu tô trazendo pra vocês, fizeram aqui uma fase de Fall Guys dentro de Fortnite, vamos tentar descobrir como funciona Ah, eu tenho que, go, posso ir, posso ir, vamos lá, tamo aqui, Fall Guys, hein, caraca, a bola caindo Putz, gira Pimbo Cuidado E morreu Putz, vamos lá, de novo, de novo Quem disse que, ah, droga, foi arremesso, caraca, é isso, cara, ficou muito irado isso aqui Isso aqui bugou, isso aqui bugou, 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 passei direto Meu irmão, a bola vem que vem, pelo cantinho Não pode deixar cair na minha cabeça Opa, foi, subi aqui O que é isso? Isso aqui é assoprado, tu é assoprado Verde, passe Vermelho não passa, é isso? Batatinha, batatinha, peguei batatinha Não Ah, tem um gel, cara, tem um gel aqui também, você derrapa Isso aqui bate em você e você pode se ferrar Ah, maneiro, eita, e agora? Caraca, até o rolinho tem, cara Que maneiro Não tem um monte de gente, eu tô jogando sozinho, não sei se Caraca, olha aqui o gel, o gel, o gel Derrapa igual, fica igual o Pimble E lá vamos nós Putz, gente, fica igual a Pimble Não, 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 cara Cai lá embaixo Essa parte aqui até que é fácil, tranquilo Caraca, os malucos fizeram Fall Guys, cara Não, não, aqui tem que dar muito cuidado Cuidado pra não derrapar muito Cuidado Opa, passei Não dá, tem que subir aqui Tem que subir aqui 56 segundos, tô chegando Agora o que que é o problema? Uma Duas Não pode bater ali Cuidado Não, 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 não me manda Ele vai me jogar pra lá Pronto, me jogou pra cá 42 segundos Vai, só vai Mentira Ah, ele acionou ali o O Verde, 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 verde dá pra ir E agora? Agora tem que andar aqui Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Puts, lindo, cai lá embaixo Olha o Fall Guys ali, ó Ah não, cara Cai lá embaixo de novo Mandou bem pra caramba Ah, tempestade me levou Cara, que irado Que fase maneiríssima, cara Puts, perdi Não Mas é difícil, hein É difícil Acho que é mais difícil que no Forte Acho que é mais difícil que no Fall Guys, cara Eu acho Vai Não, aqui já vi que não é um monte de gente Aqui é Ah Vou jogar lá pra baixo Aqui o lance é um a um Mas tem um negócio meio que buga Passei Não Não, Deus, por favor, não Não Passei a primeira vez Ele bugou, aí dá pra passar Passei, ele bugou Ele bugou e me travou aqui também Eu fui aqui no cantinho No cantinho Dá pra passar aqui, ó No cantinho Cantinho da felicidade Passei Perigo Passei aqui, ó Tá verde Ficou vermelho Vai, vai, vai Rouba, rouba, rouba Aí, roubei pra cima Show Ah, não vou conseguir Vou ter que descer aqui Aí, essa aqui deu certo Opa Tá vindo a tempestade Tempestade tá vindo Vai, vamos ver se com a tempestade Eu dar uma pressão Vai, a tempestade tá vindo Só vai Não bati em nada Peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Não, pra cá, pra trás não Pra frente Falecer Eu acho que é uma boa Pô, cara Maneiro, cara Daqui a pouco o Fortnite Vai copiar isso daí Vamos lá, vou tentar de novo Cuspiu Quase que eu tomei Bugou Bugou nada Ah, roubei Ladrão Que bugou Esse aqui tá bugando direto Que bom É difícil esse, cara É bem difícil Ah, essa aqui é muito simples É só vir aqui no cantinho E tá cem por cento Aham Verde Verde liberou, ó Verde liberou Ficou vermelho Me jogou lá pra baixo Filha da mãe, cara Ah, me jogou lá embaixo de novo Também fui burrão Pulei logo no vermelho Cê é burro, cara Ó, tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Verde, vai Verde Vermelho Parei aqui, parei Fiquei paradinho aqui no meio Verde Vai, 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 vai Pronto Passei dessa aqui Vamos nessa aqui agora Aqui é o pinball aqui Pinball maluco Uh, tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Se não te joga lá embaixo Vamos que vamos Agora vamos aqui nessa plataforma Aqui Esse aqui não é tão difícil não Fall Guys Esse aqui é mais difícil Essa aqui É mais ou menos Tem que tomar cuidado Pra você não cair nesse frenesi ali Tu se ferrar Passei Não é tão difícil Essa aqui é um pouco mais complicada Porque ele Você não para de pular E você meio que dá uma escorregada Né, cara Não pode deixar cair pra frente não Se cair, jogar pra trás Quer dizer Cara, essa aqui é difícil Porque tem uma Vamos aqui, vamos aqui Vou tentar, vou tentar Quase que me jogou lá embaixo Espera, agora eu vou conseguir passar Vai, vai, vai Verde, vai Verde pode ir, verde pode ir Tô tentando, cara É que derrapa muito, cara Derrapa muito Pra cair ali Ah, me jogou lá embaixo De volta Ah, morri E morreu Complicado, cara Bem complicado E lá vamos nós Lá vamos nós Vai Puts Pegou no meu pé, cara Aqui eu já vou dar uma roubada aqui, ó Pronto Pronto, já roubei aqui Dane-se Vai embora pra lá É bom quando buga, né Que bugou aí eu consegui passar Porque se eu não tivesse Bugada nem eu consegui passar desse negócio Ele rouba, ele rouba Vou ficar aqui nessa meiuca esperando aqui Aí, verde Não joga pra longe não, pronto Passei vermelho Pronto Pronto, passou dali Agora é outra parada Agora aqui é outra parada Cuidado pra não ficar ali no pistão De pinball ali Jogando pra longe Pera, 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 pera Vamos devagar Vai devagar Aí, esquerda Manobra Direita, esquerda Aqui, tranquilo Não tem um monte de gente também É mais fácil O problema é que eu tenho muita gente Igual no Fall Guys Aqui tem que tomar muito cuidado Se não te joga lá embaixo Já voei da outra vez Pronto, pulou aqui Foi direto Esse aqui é complicado Porque pode jogar lá pra baixo Ou pode jogar lá pra frente Aí, foi Até que eu tô indo bem Nessa vez aqui Até o bicho é o mesmo, hein, doido Vai, vai, verde O negócio é entrar aqui Não tô conseguindo entrar aqui Vai, vai Vamos, vamos, vamos Vamos que nós vamos passar Vamos que nós vamos passar Vamos que nós vamos passar Ae, passei Qualify Eta Conseguimos nos qualificar E agora Alguma porta fake Opa, abri essa Opa, porta verdadeira Ae, foi Foi aqui, foi aqui Ué, só tem duas Tem que ser essa aqui, pô Vai 15, abriu Ela abriu, abriu sozinha Ah, essa aqui é mais ou menos Meio flopadinha essa daqui Mas assim, interessante Foi Eita Tem essa aqui também, ó Que o chão O chão quebra Eita, o chão quebra Não é isso? É, o chão quebra Já vi que o chão quebra Já vi que o chão quebra Ele quebra igual 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 O Fall Guys Ele quebra igual O Fall Guys Vamos correndo por fora Ele quebra aí Dente que eu já vi Aqui, é igualzinho É igualzinho Mas esse aqui é um pouco Mais fácil Talvez seja mais fácil Talvez, eu não sei Vai, vai, vamos correndo Vamos correndo Vamos correndo Passei direto Passei direto Passei direto Fui pra vala Morri Putz, tudo de novo 2000 anos depois Muito bem Então estamos aqui Acho que esse aqui É o último round Mas o negócio é o seguinte Último, penúltimo Sei lá Eu não sei como ganha esse daqui Eu realmente não sei como ganha Tô tentando descobrir como ganha Eu vou tentar ficar dando essas minhas voltinhas aqui Vamos ver o que que eu consigo arrumar aqui né Eu vi que tá quebrando aqui pertinho de mim agora Aqui tá piorando o negócio aqui Caraca Vai, vai, vai Vai, meu filho Ah, droga Não, 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 não Ah, cai lá embaixo, cara Mas eu passei Vitória Show Durei mais que alguém Se ele tivesse flopado Não Vamos lá, de novo Vamos tentar ganhar esse aqui Vamos tentar aqui fazer vidinha Fazer vidinha Fazer vidinha Fazer vidinha me ferrei Você quer fazer vidinha Pulando assim Pulando assim Ficar um sapo Meu Deus, é difícil Putz Escorreguei Me ferrei Isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Vitória Winner 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 Chicken Dinner Ah, show de bola Ganhei Ah, só tenho também Mas porra Gostei Valeu a pena Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Show da dica de jogar Fall Guys Ou Fortnite Se inscreve aqui no canal Aí pessoal Gente, tamo junto Até o próximo vídeo Vou chamar uma galera pra jogar comigo esse jogo aqui Valeu, um abraço Fui Tchau